Olá, meus amores do nono! No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando com revisões, tá? E um dos assuntos que a gente escolheu revisar juntos, né? Na nossa última aula a gente decidiu revisar um pouco sobre equações do segundo grau completa, quando a gente aplica a fórmula do delta e a fórmula do Bhaskara, tá? Então eu separei duas questões aqui, para a gente poder estar debatendo esse assunto e estar revisando um pouco mais sobre equações do segundo grau completas, ok? Então eu falo o seguinte, a primeira questão, utilizando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do segundo grau, ok? Então vamos lá, a alternativa A eu coloquei aqui, 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Então essa é a equação do segundo grau completo, porque quando a gente vê aqui mais na frente, eu vou ter o valor de A, o valor de B e o valor de C. X, o que vai caracterizar exatamente uma equação do segundo grau? Justamente esse númerozinho aqui, ó, essa letrinha, né? O x elevado ao quadrado. Então quando a equação, ela tem essa anotação aqui de ter o x elevado ao quadrado, a gente sabe que ali vai se tratar de uma equação do segundo grau. Então como eu tenho 3x ao quadrado menos 7x mais 4, ela vem nessa forma, tá, ó, Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. Então quando ela vem desta forma, aí se trata de uma equação do segundo grau, onde esse A, esse B e esse C são valores que vão variar, vai depender de cada equação. tipo, o A nesse caso aqui vai ser quem? 3, mais uma outra equação, ele pode ser 7, ele pode ser raiz quadrada, ele pode ser uma fração, ele vai variar dentro dos reais, ok? Então aqui nós temos, ó, Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. No caso aqui só não pode, o A só não pode assumir o valor de zero, ok? Porque no caso vai, pode se transformar na equação do primeiro grau. Mas com o A diferente de zero, ele pode assumir qualquer outro valor. Então nós temos aqui, 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Então vamos dizer que nós temos 3 passos para executar. Quem é o primeiro passo? Eu tenho que identificar quem são os meus coeficientes, ou seja, quanto vai valer, qual vai ser o valor de A, de B e de C. Então a gente vai analisar aqui, ó, Ax ao quadrado. Então o A é o valor que fica perto do x ao quadrado. Quem que está pertinho do x ao quadrado aqui? O 3. Então A é igual a 3. Primeiro valor. Agora o B é aquele numerozinho que fica perto do x. Quem que está perto do x aqui, ó? Menos 7. Então B é igual a menos 7. E C é aquele número independente que não tem nenhuma letrinha perto dele. Quem é que está representando o C aqui? 4. Então C é igual a 4. Então, primeiro passo já foi, gente, identificar quem são os coeficientes. A é igual a 3, B é menos 7, C é 4. Identifiquei quem são os coeficientes, agora eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu vou pegar esses valores de A, B e C e vou aplicar na fórmula de delta, tá? Vou aplicar no delta. O delta, ele tem uma fórmula, e como o próprio nome diz, fórmula não vai mudar. São valores fixos, tá? É uma fórmula e ela sempre vai ser daquela forma. Então o delta sempre vai ser B ao quadrado menos 4AC. Tia, quem é o delta? Delta, qual a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Não muda. Então o que é que eu vou fazer? Vou só aplicar, vou substituir os valores que eu encontrei no primeiro passo, dentro dela aqui, ó. A fórmula não é essa? B ao quadrado menos 4AC. Então eu repito aqui, o delta é igual a B ao quadrado. Quem é o valor de B aqui? Não é menos 7? Então fica menos 7 ao quadrado. Repetir o sinal de menos, repetir o 4 que eu sei. E aqui, gente, eles estão se multiplicando, ok? Então repetir aqui o 4, a quantia de multiplicação. 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? É 3. Então fica 4 vezes 3. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? 4. Então aqui, ó, esse A não é 3? Então no lugar desse A ficou 3, no lugar desse C ficou 4, ó. Fiz só substituir. Depois que eu substituí esses valores, agora eu vou fazer as operações, ó. Eu tenho menos 7 ao quadrado. Então a gente vai resolver. Quanto é menos 7 ao quadrado? Fica o quê? Menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Então, menos 7 ao quadrado é igual a 49. Então aqui o primeiro resultado. Agora eu vou resolver isso daqui, ó. Menos 4 vezes 3 vezes 4. Antes de multiplicar, analisa logo o sinal. Resolve logo o sinal, ó. Eu tenho esse menos com o mais aqui do 3. Menos com esse mais e do quê? Menos. Agora eu tenho esse menos aqui que eu resolvi deles dois com o mais desse 4. Menos com mais. Menos. É como se estivesse aqui, ó. Vou pegar. O 4 tá o quê? Negativo. O 3 tá o quê? Positivo. E o 4 tá o quê? Positivo. Aí eu resolvo aqui eles dois, ó. Menos com mais dá menos. Aí eu repito esse mais aqui. Menos com mais é igual a quem? A menos. Então o resultado final é o quê? Menos. Negativo. Fiz o sinal, coloquei lá o menos. Agora eu vou multiplicar normalmente, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 4, 48. Então aqui fica 48. Então o meu delta é 49 menos 48, 1. Delta é igual a 1. Então fiz o primeiro passo. Descobri quem é A, B e C. Aqui o valor de A, B e C. Fui pro segundo passo, que é quem? Delta. Aplicar na fórmula de delta. Eu sei que delta é B ao quadrado menos 4AC. Não muda, gente. Sempre vai ser aqui esses valores, desta forminha, tá? Não muda. B ao quadrado menos 4AC. Segundo passo. Então C quanto vale B, A e C? É só substituir, ó. O valor de cada letrinha. Resolvi, encontrei o valor do delta. Que delta é igual a 1. Então agora a gente vai para o nosso terceiro e último passo. Que é quem? Báscara. Vou aplicar na última fórmula, que é a fórmula de Báscara. Agora, quem vai ser a fórmula de Báscara aqui, ó? Menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2A. Então é a segunda fórmula que a gente usa. E como eu falei, é fórmula. Não muda. Fórmula de Báscara. Menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2A. Eu já sei quem é cada um desses valores. Eu sei quanto vale B, eu sei quanto vale A e eu sei quanto vale delta. Aqui, ó, gente, lembrando. Quanto vale B? B é menos 7 e A é igual a 3. Então a gente coloca aqui B é menos 7 e A é igual a 3. E o delta que a gente encontrou aqui, ó. Delta é igual a 1. Delta é igual a 1. Então a gente vai só substituir, ó. Repetir o X, sinal de igual. Aqui eu tenho menos B. Esse menos é o da fórmula. Tá aqui, ó. Menos e o menos. É o da fórmula, menos. Quem é B? B é menos 7. Então eu abro parênteses pra poder não se misturar os valores aqui, o sinal. Então B é menos 7. Mais ou menos, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Então vai ficar a raiz quadrada. Quanto vale o delta, né? Então no lugar do delta eu coloco um bom. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes A. Quem é o valor de A? Não é 3? Então fica 2 vezes 3. Agora eu vou só resolver, ó. Menos com menos, mais. Então fica aqui o mais 7. Não precisa colocar o mais. Só pra vocês verem aqui que eu somei, ó. Menos com menos, mais. Então fica mais 7. Mais ou menos, que é esse sinal aqui que eu tô repetindo. Quem é a raiz quadrada de 1? 1. Resolvi. Dividido por 2 vezes 3, 6. Então eu tenho aqui, ó, agora. 7, mais ou menos 1, dividido por 6. Aqui eu não tenho mais ou menos, então eu vou ter que calcular as duas raízes. A positiva e a negativa. Então primeiro eu pego mais e depois eu pego menos. Então aqui, ó, a positiva eu peguei o 7. Só o sinalzinho de mais, 1. Dividido por quem? Por 6. Agora eu resolvo. 7, mais 1, 8. Dividido por 6. Como vai dar um valor decimal, eu fiz só simplificar por 2, ó. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então eu já encontrei a minha primeira raiz. Quem é a minha primeira raiz? 4 terços. Agora eu vou pra segunda, que é quem? Ó, o sinalzinho de menos. Agora eu pego 7, menos 1. Dividido por quem? Por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1, minha segunda raiz. Então essa é a equação do segundo grau. Quais são as suas raízes? 4 terços e 1. Ok? Vamos lá. Alternativa B. Gente, só lembrando. Na alternativa A, o delta deu igual a 1, ou seja, maior que 0. Então quando o delta é maior que 0, tem duas raízes. Que no caso, a gente achou, ó. 4 terços e 1. As duas raízes. Quando o delta é igual a 0, ele só vai ter uma raiz. A gente vai ver aqui como é que calcula, tá? Então a alternativa B. Eu tenho 9Y ao quadrado, menos 12Y, mais 4, igual a 0. Então o primeiro passo é encontrar o valor de A. Quem vai ser o valor de A? 9. B vai ser igual a quem? A menos 12. E C vai ser igual a quem? A 4. Primeiro passo, eu já sei quanto vale A, B e C. Já tá aqui os valores deles. Segundo passo, eu vou aplicar onde? Delta. Então eu já sei que o delta é B ao quadrado, menos 4AC. Não muda. Delta é B ao quadrado, menos 4AC. O que é que eu vou fazer? Vou só substituir o valor. Delta é igual a B ao quadrado. B não é menos 12? Então fica menos 12 ao quadrado. Repetir aqui o sinal de menos o 4. Vezes o valor de A. Quem é o valor de A aqui? 9. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C que eu encontrei aqui? 4. Então fica menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9, vezes 4. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver primeiro a potência. Vou resolver isso daqui, ó. Menos 12 ao quadrado. É igual a quanto? A menos 12 vezes menos 12. Menos com menos? Mais 12 vezes 12. 144. Então já foi aqui, ó. 144. Agora a gente vai resolver quem? Os sinais. Aqui tá, ó. Menos, mais e mais. Vendo aqui, ó. Menos do 4. O mais do 9. E o mais desse 4 aqui. Eles dois aqui não estão positivos? Então vai ficar o quê? Mais. Mais, com esse menos, menos. Então resolvi a questão do sinal. Menos. Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4 dá 144. 4 vezes 9 dá 36. E 36 vezes 4, 144. Delta é igual a quem? A 144 menos 144. Delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, quer dizer que ele só tem uma raiz ou duas raízes iguais. Então a gente não vai utilizar a fórmula de Bhaskara toda. A gente vai utilizar ela de uma forma reduzida, digamos assim. Quando delta é igual a zero, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Menos B dividido por 2A. Então eu sei que B é igual a menos 12 e A é igual a 9. Como eu sei, tia, analisando aqui, ó. A não é igual a 9 e B não é igual a menos 12, de acordo com a equação. Então eu coloco aqui. B é igual a menos 12 e A é igual a 9. Então eu vou só substituir aqui dentro, ó. Repetir o X, sinal de igual. Esse menos aqui é da fórmula. Então eu repito aqui, ó. Menos. Abre parênteses e coloca quem é B. B é menos 12. Coloca menos 12. Fecha parênteses. Dividido. 2 vezes A. O A não é 9? Então fica 2 vezes 9. Agora a gente resolve, ó. Menos com menos, fica mais. 12. Dividido por 2 vezes 9, 18. Se a gente for dividir aqui 12 por 18, vai dar um número decimal. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar logo por 6, ó. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. Então, a equação da alternativa B, qual é a sua raiz? 2 terços. Ok? Vamos lá. Alternativa C. Na alternativa C, eu peguei assim, gente. Na alternativa A, eu peguei um valor que o delta é maior que zero. A gente vai ter o quê? Duas raízes. Na B, eu peguei o delta igual a zero. Quando é igual a zero, a gente tem uma raiz ou duas iguais. E na alternativa C, eu peguei um valor em que o delta é menor que zero. Porque quando o delta é menor que zero, ele não tem raízes. Então, a gente não precisa utilizar a fórmula de Bhaskara. A gente utiliza só do delta. E quando a gente vê que o delta é menor que zero, aí não vai ter a raiz. A gente não usa o terceiro passo, tá bom? Fiz isso para a gente ter o exemplo dos três casos. Então, aqui eu tenho uma alternativa C. 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Então, A será igual a quanto? A 5, B igual a 3 e C será igual a 5. Primeiro passo já foi, sei quem é A, B e C. Vou para o segundo passo, que é quem? Delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui a gente vai substituir. Quem é B ao quadrado? B não é 3? Então, fica 3 ao quadrado menos... Repetir o 4. Qual o valor de A? 5 vezes o valor de C, que também é quem? 5. Agora a gente resolve. 3 ao quadrado? 9. Aqui eu tenho mais e mais. Então, os dois ficam positivos. Mais com esse menos. Menos. 4 vezes 5? 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 5? 100. Então, o delta é igual a 9 menos 100. Agora, quem se lembra? Mais 9 menos 100. Sinais diferentes. Subtrai. 100 menos 9? 91. Só que o 100 não é maior e ele não está negativo aqui. Então, 91 também fica negativo. Então, 9 menos 100 é igual a menos 91. O delta deu um valor negativo, menor que zero. Como deu um valor menor que zero, quer dizer que essa equação não tem raízes. E a gente não precisa calcular Bhaskara. Termina aqui a alternativa. Não tem raízes. Ok? Então, a alternativa C não tem raízes. Vamos para a nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, nós temos a seguinte situação problema. O triplo, ou seja, o triplo é quantas vezes? 3. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. Vamos parar aqui, né? O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. Primeiro. Eu sei quantos filhos o Pedro tem? Não sei. Então, se eu não sei, é X. E ele fala que é o quadrado do número de filhos. Como eu não sei quantos filhos ele tem, o número de filhos, eu represento por X. O quadrado de X é quem? X ao quadrado. Só que ele fala o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. Ou seja, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro, que eu não sei quem é, que é X. Então, vai ficar o quê? 3X ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 3X ao quadrado. Aí ele continua. É igual, ou seja, é igual, sinal de igualdade, a 63. Tá aqui, 63. Menos, sinalzinho de menos. 12 vezes o número de filhos. 12 vezes o número de filhos, eu sei. Não sei, então vai ser quem? X. Quantos filhos Pedro tem? Então, eu já montei aqui a minha equação, que eu já sei que é do segundo grau, porque o X está elevado ao quadrado. Então, eu tenho o seguinte probleminha aqui, ó. 3X ao quadrado é igual a 63 menos 12X. Só que essa equação, ela está um pouco desorganizada. Se lembra que ela tem que vir assim, ó. A, A, X ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Então, a gente tem que trazer aqui, ó. O B e o C para antes da igualdade, para ela ficar desta forma. Aí eu trago aqui, ó. Eu repito, 3X ao quadrado. Depois tem que ser em quem, ó. BX, ou seja, um número que está com o X perto dele. Que é quem? O menos 12X. Se ele está menos 12X, depois a igualdade, eu trago ele para antes. Fica mais 12X. E depois agora eu pego o C, ó. Quem é o C aqui? O 63. Se ele está positivo, ele vem o quê? Negativo. Fica menos 63 e eu igualo a zero. Ou seja, já encontrei a equação do segundo grau para mim poder resolvê-la. Fica o quê? 3X ao quadrado mais 12X menos 63 igual a zero. Vamos lá. Então, aqui eu vou aplicar o primeiro, o segundo. E dependendo do delta, né, se o delta for maior que zero ou igual a zero, a gente calcula a raiz dele. Então, repetir aqui. 3X ao quadrado mais 12X menos 63 igual a zero. Quem vai ser A, gente? Aqui, ó. A vai ser 3. B vai ser 12. E C vai ser menos 63. Então, repetir aqui. A igual a 3. B igual a 12. C igual a menos 63. Vou aplicar onde agora? Agora, delta. Quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, não muda. Essa formulazinha aqui não muda. Delta. B ao quadrado menos 4AC. Eu já sei quanto vale B. Já sei quanto vale A e C. Vou só substituir. Repetir o delta igual. B ao quadrado. B não é 12? Então, fica 12 ao quadrado. menos, que é o da fórmula. 4 vezes. Quem é o valor de A? Não é 3? Então, no lugar desse A aqui, eu coloquei o 3. Vezes C. Quem é o valor de C? Menos 63. Então, fica menos 63. Substituir os valores. Agora, eu vou fazer o quê? Vou resolver. 12 ao quadrado. Fica 12 vezes 12, que é igual a quanto? 144. Está aqui. 12 ao quadrado é igual a 144. Agora, essa segunda parte, eu vou olhar os sinais. Eu tenho menos aqui do 4. Eu tenho mais do 3. E eu tenho menos do 63. De acordo com a equação. Fica aqui. Menos o 4, o mais do 3 e o menos do 63. Aí, eu faço aqueles dois. Menos com mais. Menos. Aí, eu desço aqui. Esse menos para cá. E menos com menos. Mais. Então, aqui vai ficar mais. Fiz o jogo dos sinais. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Vamos lá. 3 vezes 4. Aqui, eu já sei que 3 vezes 4 é 12. Agora, eu vou fazer quem? 63 vezes 12. Vamos lá. Rapidinho. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 6, 6. Somar aqui. Fica 6. 2 mais 3, 5. E 1 mais 6, 7. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 63, 756. Está aqui. 756. O que é que eu vou fazer agora? Delta é igual a 144 mais 756. Vou somar. Quando eu somo 144 mais 756, encontro como resultado 900. Então, delta é igual a 900. Ou seja, maior que zero, então eu vou ter o que? Duas raízes e eu vou aplicar o terceiro passo que é a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, terceiro e último passo, fórmula de Bhaskara, que é quem? Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Eu já sei que B é 12, A é igual a 3, e o delta, que eu acabei de calcular, é igual a 900. Então eu vou só substituir aqui na fórmula. Repetir o menos, quem vai ser B? B não é igual a 12? Então eu vou colocar só o 12, então fica menos 12, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta que eu encontrei? 900, então fica a raiz de 900. Dividido por 2 vezes A, A não é igual a 3? Então fica 2 vezes 3. Substituir, agora eu vou resolver, menos com mais aqui, menos com mais dá menos, então fica menos 12. Mais ou menos, que eu repeti, a raiz quadrada de 900. Quem é a raiz quadrada de 900? 30. Então fica menos 12, mais ou menos 30, dividido, 2 vezes 3, 6. Pronto, tenho isso daqui agora. Aí eu pego um com sinal positivo e depois eu pego outro com sinal negativo, para encontrar as duas raízes. menos 12, peguei primeiro mais, ó, mais 30, dividido por 6. Agora a gente resolve. Menos 12, mais 30, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 30 menos 12, 18. Como 30 é maior e está positivo, o 18 fica positivo também. Dividido por quem? Por 6. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então eu encontrei a primeira raiz. Agora eu vou para a segunda, ó, que eu vou pegar o menos aqui de baixo, ó, né? Mais ou menos, já peguei o mais, agora eu vou pegar o menos. Repete o menos 12, agora eu pego o menos, ó, menos 30, dividido por 6. Menos 12, menos 30, sinais iguais. Repete o sinal e soma 12 mais 30, 42. Dividido por quem? Por 6. Menos 42 dividido por 6, vai dar o quê? Menos 7, ó. Porque aqui está negativo e aqui está positivo. Menos com mais, menos. 42 dividido por 6, 7. Então eu encontrei as duas raízes. Uma é 3 e a outra é menos 7. Aí você pergunta, tia, quantos filhos ele vai ter? Gente, 3. A gente não tem menos 7 filhos, a gente não tem número negativo de filhos. Sempre vai ser o quê? Positivo? A gente não vai dizer, ele tem menos 7 filhos, não. Então a gente desconsidera o valor negativo e a gente vai considerar só o positivo, que é quem? 3. Então Pedro tem 3 filhos, ok? Terminamos a nossa correção de hoje. Revisando a equação do segundo grau completa, para a gente lembrar como se aplica delta, báscara, tá bom? Eu espero de verdade que vocês possam ter relembrado, possam ter entendido melhor esse conteúdo que a gente está revisando. E eu espero que na próxima aula a gente possa debater mais sobre esse assunto, para a gente tirar cada vez mais as dúvidas. Como eu falei, é um conteúdo prático, a gente só aplica fórmulas e aquela coisa, qualquer dúvida, vocês analisem em um grupo, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.